e fala pessoal beleza hoje vamos corrigir erro em alguns jogos né a maioria dos jogos assim vários jogos que dão esse erro exemplo vamos dar exemplo aqui de dois jogos que eu tenho aqui que eu nunca consegui jogar no ps3 hoje vamos ver se eu consigo resolver isso é esse aqui que já fiz até um vídeo sobre ele é modifiquei fiz pkg enfim nem nem iso nem pkg nunca rodou isso aqui da tela lá do ps2 eu vou mostrar pra vocês vou entrar e pronto da essa telinha aí e depois não dá mais nada né a gente liga o controle vamos ver ligou e daqui não sai da tela preta né e já o caso do do motoqueiro fantasma é outro caso é tipo artefato na tela alguma coisa assim né tela bugado ali vamos lá e também o naruto dá um erro né pessoal travamento né então também dá para corrigir dessa forma ó vou entrar no motoqueiro fantasma e você que é só eu vou mostrar para vocês o erro que dá no meu provavelmente eu estou contando de vocês também e vamos tá corrigindo e aí pessoal aí fica assim né ele tá lutando lá mas fica tipo artefato aí ó então vamos lá né vamos tentar corrigir isso aqui não tem jeito isso aqui não sai pessoal é vamos fazer o seguinte aqui ó então pessoal antes de não entrar no multiman nós vai instalar o pkg né cheio de arquivo de configuração a tela preta para tirar esses bug que dá lembrando pessoal se os seus dois jogos né de ps2 todos tiver dando tela preta esse não é o caso vou deixar um vídeo aí na descrição como eu resolvi né é mas é para esse tipo de dia assim ó esse igual esse igual esse o de exemplo aí beleza vamos em gerenciador de pacotes instalar pacotes parte padrão no meu caso tá em português aqui que a cfw da evonet e é um procurar aqui ó no caso eu tenho muito pkg vamos aqui ó ps2 config vou deixar isso para vocês você aperta a instala normal simples tá vendo aí depois de vocês ter instalado agora vamos no gerenciador né aqui é o multiman se você utilizar outro não tem problema mas o melhor muito bem beleza pessoal no muito bem aqui então pessoal aqui né no gerenciador do multiman vamos em ps3 root e vamos em hdd 0 e vamos em games games em minúsculo pessoal como você tá vendo aí beleza agora vamos procurar a parte ps2 config no meu caso tá facinho aqui ó ps2 config que é aquele pkg que não instalou né o config né vamos entrar vamos em o o s é raid é raid né entramos config e aqui tem essas categorias aqui vamos entrar aqui é nc né quando entrar aqui beleza pronto bota lá para o lado aqui esses movimentos pessoal não utiliza a machinha a setinha não utiliza essa machinha e para direcionar a página não utiliza o analógico aqui esquerdo beleza não coloca ele aqui do lado vamos novamente no ps3 útil vocês devem estar pensando vixi como é difícil mas não é pessoal isso aqui vai selecionar o erro de travamento de jogo tela preta e vários vários erros aí que dá né como no net for speed dá dá um erro de travamento né daqueles aquelas travada mas enfim vamos lá a esses esses fatores tudo pessoal e acredito que o seu erro vai ser resolvido aqui vamos novamente em dv hdd 0 vamos colocar aqui para o lado vamos em na parte na parte games e minúsculo entrar beleza vamos descer lá para baixo procurar o jogo que dá que tá dando problema no meu caso eu já sei que é isso aqui essa numeração slu tem algum que é slash geralmente o jogo do ps2 são assim slu slash e vem a numeração cada um jogo tem a sua numeração própria né você não vai achar o jogo com numeração igual então vamos lá vou abrir esse aqui e vamos abrir a imagem vou abrir a imagem então eu sei qual é esse jogo aqui sem identificar com ele que foi o que coloquei imagem feito isso já sei qual é né que é o motoqueiro fantasma então vamos já deixar ele pronto vamos em ur id entrar e aqui pessoal não identifica eu tenho esse coisinho aqui eu cubro o ps3 beleza e aqui pessoal nós identifica a numeração né como você você viu no início também tem no início da página dele lá e tem aqui em cima aqui tem a numeração né que é o caminho da parte aqui tal slu 213 06 que não é fazer vamos deixar aqui do lado vamos para essa outra parte aqui apertar aqui em cima e vamos descer lá para baixo na categoria s slu então tá lá embaixo desce e desce para fazer isso é só na no direcional né vou descer lá para baixo tá na pasta slu na na categoria slu e agora é só tudo para corrigir os jogos aqui ó 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 baixar isso o 13 então lá embaixo é tudo o ódio certinho aí beleza um né achamos então o fato três no final quase no final né 13 beleza 13 0 então é para cima 00606 aqui é esse aqui que nós precisa confere se bate aí né 203 06 pronto marca ele o slu tem que ser excluir pessoal islou aí igual com o jogo se você fosse lá e percura na categoria de slay marca aí perto no bolinha e perto no x para copiar bota a partilha aqui do lado vamos pra cá botão na bolinha você não bota dentro de nenhuma coisinha né pega certinho assim pega um lugar vaziozinho assim e perto no bolinha perto em colar e perto em sim pronto aqui vamos fazer o seguinte vamos renomear isso aqui aperta bolinha desce com a setinha aqui ó com o direcional perto em renomear vamos pagar tudo vamos apertar r2 né r2 aqui no controle para deixar em letra maiúscula vamos botar o seguinte com config vai colocar se aceitem dúvida do nome config é que tem para você copiar assim né pegar o nome igual aí config beleza dá um estado e apaga o traço o espaço no quadrado e dá um estado novamente pronto vamos ver se isso aí resolveu bom então pessoal é com a iso fica dessa forma eu não criei esse arquivo aqui é ele criou automático né como você viu aqui esse jogo aqui ó free stiller aquele de moto então é se o seu jogo é isso e tem travamento tela preta alguma coisa do tipo vai ter que criar esse nome dessa forma assim um exemplo se seu jogo foi escrito exemplo gol de of heart tem que botar gol de of heart ponto iso ponto config né com aquele arquivo config que eu vou mostrar pra você um exemplo daqui tô no computador eu acredito que seja mais fácil assim no caso da da iso né para quem personalizado aqui bota aqui ó bota nesse aqui que vai aparecer todos aqui deixa eu ver é ps2 em esse aqui é ps2 enc tal é vamos lá vamos aí como vocês vê ó tem que bater com a conversa do jogo no caso a minha lá é 67 esse aqui ele já baixa né esse aqui é o site que nesse mesmo do site tem todos arquivo todos arquivo config tem nesse pkg que eu vou disponibilizar para vocês mas aqui é o seguinte já que o nome iso é bem enorme vai fazer pega o arquivo config cadê config beleza pessoal que deu para nós entender no formato iso para jogo que está dando tela preta ou outros erros né travamento seguinte temos o pkg aqui pkg você já já vão ver no final aí como que eu fiz ou antes não sei como que vai entrar esse vídeo aqui essa parte desse vídeo e a iso tem que ficar dessa forma temos arquivo config aqui vamos pegar aqui vamos fazer o seguinte ó pega todo o nome né no caso de vocês não vai aparecer ponto iso né você vai aqui em exibir ó exibir exibir e marca aqui exibir extensões e ocultar ocultos dessa forma aqui mas caso não apareça tem nada não você só bota ponto iso e depois bota config no final beleza copiamos o nome tem que ficar idêntico aqui com letra marúscula tal mesmo vamos aqui nomear o confine colocar assim e vamos botar ponto que está maiúscula com o filho do mesmo jeito que eu colar no ps3 sim pronto dessa forma é que o jogo entende é a correção de de bugs né de erro dessa forma aí pessoal em em iso formato iso já em pkg se vão ver eu vou até já viu né aí daqui é só mandar para o seu pendrive aí né o hd e daqui seja pega os arquivos e joga lá no ps2 iso né naquela pasta ps2 iso onde ele lê né no hd externo eu vou testar motoqueiro fantasma eu falei o que para vocês pessoal eu nunca nunca pensei que ia jogar esse jogo no ps3 aí ó aí pessoal iniciou aqui né está vendo aqui o ps3 tal certinho no controle o controle ps3 então resolveu o problema pessoal do daquele outro jogo lá depois eu vou focar melhor porque quando eu baixei aquele jogo ele não era iso como eu falei para vocês então ele continua a tela a tela preta né a tela preta lá eu vou baixar o uma versão correta lá e vou trazer e vou trazer o pkg para vocês dele beleza e do resto aqui ó resolvido o problema aqui nesse jogo e em qualquer outro que você tiver mesmo problema aí ó estilo good of rar né esse aqui ó ó jogo muito gostoso de ser jogado é o jogo do ps2 são são uma lenda menino e vai ter esses configo ele tira lentidão tira é uma estela preta tira vários probleminha tira igual esse aqui que era bugado né nunca desde dois mil e 16 que Eu tinha o PS3 e queria jogar esse joguinho aqui Nunca conseguia, né? Por causa do problema lá de artefato Que dava aqui no artefato de jogo, né? E não abria Com essa configuração, deu certo aí, pessoal Consegui jogar até zero ele aqui A imagem é excelente, né? Nunca joguei esse jogo aqui no PS2 Achei a imagem muito bonita aqui no PS3 Então eu vou ver se eu zero esse jogo aqui Quando tiver um tempinho Eu acho bem interessante Igual o Deus da Guerra O estilo dele, assim Tá aí, pessoal Como eu não desisto das coisas Procurei um ISO compatível, né? E achei esse aqui, né? Eu pensava que esse jogo não era compatível Então, mas, enfim Depois de baixar 3 ou 4 ISO Consegui achar esse aqui Que esse jogo é complicado Ele não vem aí Não vem aí Que vem Esse jogo é complicado Eu achei essa ISO E ficou legal aqui Rodando aqui de boa Vou fazer um vídeo dele Com a ISO E com o PKG Pra vocês baixar, tá? É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado da videoaula Né? Isso aí vai servir para vários jogos Né? É... Vocês Pegando aí o ISO Correto O PKG correto Vai conseguir aí Igual eu aí, né? É isso aí, pessoal Falou e Deixa o gostei Se inscreve no canal É... Ativa o sininho Se não quiser ativar o sininho Pessoal Pelo menos se inscreve Que eu te ajudei aí Dessa forma aí, beleza? Sem precisar de computador Você simplesmente Fez esse procedimento Só baixar no celular Passar para o pendrive Ou para o HD Né? O seu celular aí Você tendo os adaptadores, né? Ou pendrive O OTG aí Você vai conseguir Fazer esse procedimento aí Sem precisar de computador Beleza? Falou e Fui!